Uau! Maiar que desenho! Olá pessoas e pessoinhas! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje trago para vocês mais um vídeo de desenho. Hoje desenharemos uma ararinha toda colorida. Ou uma cacatua se você preferir. Então vamos lá! Peguem seus lápis e suas borrachas e vamos desenhar. As cores do desenho estarão aí no vídeo. Tchau! 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 Finalizamos o desenho! Se você gostou, se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o joinha e compartilhar o vídeo! Isso nos ajudará a trazer muito mais desenhos para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!